Ah, meu amor, você devia ter pedido aos fotógrafos pra tirarem as fotos mais tarde. É, mas são pra edição de amanhã. Por isso eu vim trocar de roupa. Bom, tomara que corra tudo bem pra que você possa voltar pra almoçar. Não pense que eu esqueci do nosso aniversário. Escolha onde você quer ir. Vamos ter um dia fenomenal. Vamos festejar em grande estilo. Não, meu amor, não. Eu quero comemorar aqui, em família, todos reunidos. Quero preparar o seu prato preferido, sem telefonemas, nem nada que nos impeça de jantar juntos. Eu prometo. Eu te amo. Eu também te amo. É a mulher da minha vida. É a mulher que eu amo e sempre amarei. Você sabe disso. Te amo. Te adoro. Tenha um bom dia. Obrigado. Tem que ter cuidado com esse suporte. Olha como o tensor ainda não está bem preso. Pode cair. Não se preocupe. Vai almoçar. Eu cuido de tudo. Sim, senhora. E por que de noite? Porque com certeza tem fantasmas. Fantasmas não existem. Claro que existem. Eu já vi uma vez. Não existem. Não existe sim. Não existe sim. Chega! Para! Vocês estão assustando o Joãozinho. Não! Não! Ah! 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 O que é isso? Daniela, você está bem? Está bem, filha? Eu estou. Eu acho que estou. Minha menina, que susto você nos deu. Que bom que você não se mexeu. Vejam, está vivinha da Silva. Dói alguma coisa? Não. O que houve aqui? Ai, tia, você nem imagina. A gente levou um susto daqueles. O cenário caiu bem em cima da Daniela. Ai, Daniela, você se machucou? Não, eu acho que não. Vem até aqui. O que houve, seu capô? Olha, eu já disse que não sei, não vai acreditar, mas eu não sei. Olha, as crianças estavam correndo para sair e de repente o painel caiu. Ah, pensei que eu sou idiota para acreditar nessa explicação? Eu juro que nem eu acredito. Não insista nessa história, é mais do que absurda. Henrique vai ficar furioso e além disso os fotógrafos não demoram a chegar. Olha só como deixaram o cenário. Vou falar com seu pai e desta vez ninguém vai salvar você. Agora acabou. Não vai ter mais reuniões aqui com seus amiguinhos. Daniela, o plano B. Que plano B? Não deixar que nos tirem daqui. Não, eu acho que por enquanto devem usar o plano E. Que plano é esse, seu capô? Escapar! Andando! Para onde, seu capô? Eu conheço um lugar secreto onde podemos nos esconder. Não tem lugar secreto para minha tia. Aposto que não vão nos deixar entrar. Vocês não viram? Ela estava chateadíssima. É, ela estava uma fera. Mas não importa, vamos! É, vamos! Bom, eu confesso que é um orçamento muito alto, muitas estrelas também no espetáculo. Que bom que você chegou, Helena. Gente, essa é Helena Ruiz, minha sócia. Boa tarde, como vocês estão? Já estamos prontos para tirar as fotos do cenário, não é? É, queiram nos dar licença, por favor? É, um momento. O que foi? As crianças outra vez. O que foi agora? Fala! Não, não fica chateado com elas. Não aconteceu nada. Bom, nada de grave. Derrubaram um dos painéis. Mas estão bem? Felizmente nunca acontece nada com eles em todos os acidentes que provocam. Temos que consertar imediatamente aonde está o Jairo. Vão vocês, eu distraio eles. Não vão acabar a coisa. É um desastre. Boa tarde. Obrigado por nos acompanharem. Já já vamos mostrar a todos vocês o cenário do qual temos tanto orgulho. Ai, Amparo, por que todo esse movimento? Ai, Natália. Que bom que você não estava lá. Ou teria levado um grande susto. Por quê? O teatro desmoronou. Foi como se o céu estivesse caindo, filha. Teve tremor? Eu nem percebi. Não, menina. O problema é que as crianças derrubaram o painel. Ai, meu Deus. E as crianças estão bem? Daniela e Joãozinho estão bem? Fique tranquila, tranquila. Eu já fui espiar e está tudo bem. Tem certeza? Absoluta. Eu ia te enganar. Ainda bem. Isso você põe na geladeira. E este bolo no congelador, por favor. Sim, senhora. Tem que ficar tudo muito bonito, Flor. Quero comemorar com meu marido um aniversário inesquecível. Ah, mas senhora, o senhor Henrique sempre chega muito tarde ou deixa a senhora esperando? Acho que não devia se iludir. Mas eu sei que amanhã não. Porque amanhã tem eclipse ou a virgem vai aparecer? Ou vai morrer alguém? Anda, é melhor se apressar e me ajuda logo a limpar a lagosta. A senhora sabe que eu não conheço esses bichos. E nem gosto. E já sabe por que eu disse. E depois me dói muito quando eu vejo a senhora assim tão tristinha. Não liga, não. Eu sou uma boba que ainda não soube dar valor ao fato de ter um homem trabalhador que se esforça por sua família. Eu sei. Mas é que também seria bom se além do dinheiro ele lhe desse um pouquinho mais de atenção e companhia. A senhora merece. Bom, já chega de conversa, senão não vamos acabar. Vamos espremer alguns limões para limpar bem a lagosta. Cuidado com os filhos. Cuidado, Martinho. Nunca tínhamos andado por este lugar tão escuro. Tem certeza de que é por aqui, Daniela? Tenho. Tenho, solzinha. Meu vestido ficou preso. Já imaginaram quantas histórias de amor essas paredes guardam? Histórias de amor? Não inventa. Eu tenho certeza que mataram alguém aqui. Ei! Parem de reclamar. Vocês não gostam de aventura? É, mas tem medo, né? Isso aqui é horrível. Daniela, eu já estou com medo. Escutem. O que tem embaixo disto? Ah, Daniela, eu queria tanto ir. Daniela, eu estou falando. Tá, deixa que eu faça sua maquiagem e assim nos deixam entrar. Ah, claro que não. Os porteiros são chatos. Ah, eles sempre são assim nas discotecas. Mas eles já me conhecem. Ah, você acha que eu estou querendo ir, mas a minha mãe não vai deixar. Você vai vir. Ai, Adélia, tratam você como se fosse uma menina de 10 anos. Eu sei, mas o que eu faço? Se liberta. O mais temoso sempre ganha. Faz como eu, sei lá, chora, faz drama, faz o que quiser. Mas consiga essa permissão. Tá demorando. Se não se apressarem, Pepe vai cansar tantos fotógrafos que vão fotografar só o pior do teatro. Calma, estou acabando. Os estragos não foram tão graves. Jaro, Jaro, vem cá. O que foi, senhor? Você tem ideia do perigo que é deixar o cenário assim? É o cúmulo você não ter tomado a precaução de prendê-lo. Mas eu avisei a dona Helena que... É melhor nem falar, Jairo. Não adianta falar nada. Dessa vez até passa, mas na próxima eu te coloco no olho da rua. Jaro, presta atenção. Porque se não fosse por ela te defender... Eu quero tudo terminado em dez minutos. Sim, senhor. Se eu não soubesse que você é de carne ou isso, eu diria que é um anjo. A boa Helena, sempre se preocupando com tudo isso. Essa Helena, eu não gosto dela. Jamais gostei e não vou gostar nunca. Não sabe como gritou com as crianças. Deixou elas muito assustadas. Não se preocupe, vovozinho. Eu fui lá ver o cenário e está ficando como novo. Jairo trabalha muito bem. Olha que eu estava chegando. E vi quando o painel caía sobre eles. E eu tenho certeza que não foi culpa das crianças. Não quero contrariar você, mas devem ter mexido em alguma coisa para derrubar. Será que o seu Henrique não vai mais deixá-los brincar aqui? Não, não acho, vovô. Mas talvez castigue eles por um tempinho. Mas aposto que a Daniela vai convencê-lo. Você já imaginou? Esse teatro seria uma tristeza sem a alegria das crianças. Principalmente para este vovôzinho que ficaria muito triste. Porque mesmo que viva reclamando dessas crianças, gosta muito delas. Que falta de sorte. Primeiro o maroto. E agora isso. Não se preocupe mais, porque isso faz mal. Olha, tome seu remédio e sem reclamar. Vovocinho, não gosto nada de ver você assim. Olha, seu Henrique é uma boa pessoa. É muito bom. Muito atencioso. Ai, é um homem maravilhoso. E trata os filhos com tanto amor e tem um olhar tão doce. Por isso eu tenho certeza de que não vai expulsar as crianças do teatro. Porque eu já disse que a Daniela vai convencê-lo e quando põe uma coisa na cabeça ela consegue. Ah, esse bicho aqui tem um cheirinho delicioso. É um prato muito elegante, Flor. Aprenda a fazer para conhecer uma cozinha mais fina. Ah, imagina só, senhora. A Flor aqui, fantasiada de gorro, como esses cozinheiros que aparecem na TV. Ah, eu teria que mudar o nome para Florora ou outro nome mais chique, como se fala em outros lugares. Flor, você tem cada ideia, hein? Oi, mamãe. Oi, meu amor. Que bom que não está mais chateada. Não, eu não estou. Me perdoa, tá? Claro. É que eu fico com raiva por não brigarem com a Daniela. Já sei que era alguma coisa. Eu não estou falando com você, Flor. Como foi tudo, querida? Ah, muito bem. Olha, vem, senta aqui, mamãe. Senta. Tá bom. Escuta, eu preciso te pedir uma coisa muito especial. Eu bem que adivinhei. Do que se trata, filha? É que a Tânia me chamou para ir à discoteca amanhã. Adélia, quantas vezes já falamos sobre isso, meu amor? Você sabe que o seu pai e eu não gostamos desses lugares. Mamãe, por favor, eu estou pedindo. Estou morrendo de vontade de ir. Todas as minhas amigas vão. Nas discotecas só podem entrar pessoas maiores de 18 anos. E você tem apenas 16. Tá, mas eu posso me pintar diferente, me pentear e eu vou ficar parecendo mais velha. Não, não, meu amor. Cada coisa no seu tempo. Mas, mamãe, eu sou sempre a única que não pode ir. Tá vendo? É o que eu digo sempre. Você me trata como uma criança. Pois você devia agradecer porque os seus pais se preocupam com você. Meus pais? Só se for você. Porque o meu pai eu vejo muito pouco e você também. Adélia, que isso? Não fale assim. Por que não, mamãe? Por acaso você acha que o papai vem comemorar com você amanhã? Claro que sim. É o nosso aniversário. Eu sei. Mas está chegando o dia da estreia da peça. Claro. Só porque você não se diverte também não quer que eu me divirta. Filha, isso não é verdade. Então deixa eu ir com meus amigos, mamãe. Há uma discoteca, pode esquecer. Ai, Sinti, que lugar horroroso. Eu guio vocês. Cuidado, cuidado, hein? Não me deixem pra trás. Ai, meu Deus do céu. Fiquem quietos. Vai. É aqui. Você não disse que já tinha vindo aqui antes? Está trancada. Não está vendo? Ontem não estava assim. Deve ter sido trancada outra vez por um fantasma. Chega, chega. Deve ter sido o seu capô. Nós podemos tirar. Ai, mas não dá pra ver nada. Eu até já me sujei. Trouxe uma lanterna? Por que não pegou antes? Porque eu achei muito mais legal andar no escuro. Sérgio, me ajuda a procurar alguma coisa pra usar de alavanca. Assim a gente tira as madeiras. Não, não apagamos. Bora, eu tenho que achar o Martim. Para com isso. O que será que tem atrás dessa porta? Tânia, já estou com medo. Não se assusta, Joãozinho. Devem ser ratos. Ah, ratos. Ele disse ratos. É ratos. São ratos? Ratos, que nozes. Eu não acredito. Essa foi por pouco. É, mas por sorte acabou tudo bem. Foram embora felizes. Eu imagino. Mas o que você deu pra eles beberem, hein? Uma das minhas bebidas de emergência. Eu adoro ver você sorrindo. Bom, eu só espero que as fotos tenham ficado boas. Não esquenta, eles são profissionais. Podiam tirar fotos até dormindo. O que acham de comemorarmos almoçando todos juntos? Não, não. Já é tarde, eu tenho que ir pra casa. Nada disso. Temos que planejar tudo pra estreia. Por isso escolha. Ou amanhã, que é seu aniversário. Ou fazemos agora. Bom, está bem. Mas amanhã, nem o Deus Baco me segura aqui. Entendeu bem? Adélia, filha, desce, por favor. Até a minha música te incomoda? Não, filha. Não me incomoda, mas diminui. Eu quero falar com você. Nesta casa eu não posso fazer nada. Adélia, não dramatize. Deixamos você fazer muitas coisas. Você vai com seus amigos ao bar, vai jogar tênis. Mas tem que entender, meu amor, as discotecas são para pessoas mais velhas. E além disso, os jovens só vão pra lá para poder se embebedar. Ah, então você não confia em mim, só pensa que eu vou pra lá. Não, filha. Filha, em você eu tenho confiança. Eu desconfio, é deles. Ah, mamãe, por favor, eu tenho 16 anos. Filha, eu sei perfeitamente a sua idade. E é claro que tem muitas coisas que você já pode fazer. Mas pra esse tipo de diversão, você ainda não está pronta. Ah, não? E por que os meus amigos podem? Por que a Tânia faz o que ela quer e ninguém diz nada? Bom, já que você mencionou ela, eu não gosto dessa menina. E acho que é uma influência muito ruim pra você. Ah, eu não acredito. Agora você também vai me proibir de ver a minha melhor amiga. Sabe de uma coisa, mamãe? Você é uma puritana. E eu acho que é por isso que meu pai não vem pra casa. Deve ficar entediado com você. Temos que tomar impulso. Um, dois, três. Isso é super legal. Cara, que maneiro. Olha. Viram-se? Eu disse que valia a pena. Está escuro. Que pena que não se vê nada. Por que não acendemos a luz? Ai, deixa de ser boba. Como você acha... Veja, Dani. Igual a um de piratas. Eu primeiro. Peraí. Gente, são vestidos. Eu aposto que vamos encontrar um tesouro escondido. É, que legal. Temos que procurar. É, vamos lá. Vem, vem. Pessoal, já esquecemos pra que viemos. Temos que planejar uma rota de fuga para quando encontrarmos a Helena. É, vamos pensar porque senão nem aqui vamos poder vir mais. Podemos prometer que não vamos derrubar nada. Ah, mas isso a gente já fez várias vezes. Ai, meu Deus. Já sei. Por que não pagamos pelo painel? Isso aí é uma boa ideia, legal. Por que dinheiro? Ai. Até que fim você chegou? Eu tô morrendo de fome. Por que você me esperou? Eu já comi. Ai, por que não me avisou? Ai, porque eu queria comer a sós com o homem mais maravilhoso do mundo. Com quem, Helena? Com Henrique. Não sabe como me preocupo quando você fala assim do Sr. Monroy. Ai, como você é antiquada. Helena, eu não sou antiquada. Eu sou sincera. Ele tem família. Além disso, as crianças vivem aqui. Podem ouvir você um dia. Desses moleques, eu já cuidei. Não vão voltar ao teatro. E você é mal agradecida. Eu te admiro e agradeço por tudo que você fez por mim. Você me ajudou com os meus estudos e me deu uma casa todo esse tempo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sinto pena das crianças. Vão ficar muito tristes. A Malu também. Eu disse todas. Não vê que é um lugar muito perigoso pra elas. E você já convenceu o Sr. Monroy? Já. Agora só falta a Leonor. Mas eu já estou abrindo esse caminho. Já sei! O quê? Amanhã, depois do show, podemos dar pra cada um um cartão e um abraço de parabéns para a mãe da Daniela. E de que adianta? Quem está zangado é o pai dela. Eu sei, mas ela pode convencê-lo. Ah, é verdade. A minha mãe é muito linda. E como vão agradar a minha tia? Olha, eu posso tentar falar com a minha mãe e aí... Ai, 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 ai Obrigado.